A coisa mais bonita que me aconteceu Não posso julgante o que me perder Loucura de um amor que me aconteceu Você Mas hoje eu posso ser que fui melhor assim Ae, mas não deixei de acontecer Que roubou de mim Minha vida continua E não tem última pedra falsa Vem amor a quem não merecia Eu pensei que uma joia rara Era bichoteirinha Nas mentiras das palavras doces Me calou seu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde Um coraçãozinho Amei você De mim, de semana Te fiz o meu papel Eu fui te oferecer Mas não lembrou de mim E a culpa é do quem? E a culpa é toda sua E no brilho de uma pedra falsa Vem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma chanhar Ela me jogou loteria Nas mentiras das palavras doces Se eu olhar no seu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde Um coração vazio E no brilho de uma pedra falsa E no brilho de uma pedra falsa E no brilho de uma pedra falsa E no brilho de uma pedra falsa